A gente já está com os painéis instalados há um ano e dois meses, e a gente optou por essa opção pelo custo-benefício. Eu gastava de energia de R$ 16.000 a R$ 18.000 por mês, e agora estou pagando R$ 1.000, R$ 1.100, já chegou até R$ 500, depende muito da captação de energia. Porque você vê a diferença de R$ 18.000 para R$ 1.000 e pouco, é uma diferença significativa nas contas da empresa. Então isso é uma ajuda muito grande para a empresa. Eu recomendo os painéis, primeiro pelo custo-benefício, que tem uma rentabilidade muito grande para a empresa, e a geração de energia limpa, é uma geração de energia que contribui muito para o meio ambiente. Importante a gente ressaltar nesse momento que a Anel, ela disse que ia taxar, a procura do sistema de energia solar cresceu assim assustadoramente. Então hoje esse equipamento aqui vai te trazer uma economia. As vendas subiram, multiplicaram, nós estamos com o nosso estoque cheio de equipamento já aqui, para atender os nossos clientes. As placas aqui você pode ver. Esses equipamentos aqui já estão todos separados, já estão com clientes com destino para ser instalado. As equipes técnicas estão aí trabalhando direto. Até no feriado a gente está trabalhando, lógico, compensando o nosso colaborador, mas para poder atender o nosso cliente. Fiz esse contrato por excelência, né? E testei e deu certo. Minha média de energia era R$ 800 por mês. E isso vai para a cozinha, desliga a luz da sala, vai para a sala, o dinheiro vendido da cozinha. Eu viria mais no escuro do que no claro. E haja abano, né? E eu entrei nesse projeto e valeu a pena, porque agora só pago R$ 270, R$ 80, que é aquela taxa única e eliminação pública. E botei central de ar lá em casa, às 10 da manhã eu fecho tudo, digo, duas, três centrais de ar, até umas 4 da tarde. E ainda sobra energia todo mês para mim. O importante é você entender que você pode gerar sua energia, que você pode sair dessa conta de energia alta e fazer como o seu Malakias. Hoje paga só R$ 70,00 por mês da conta de energia dele, que antes ele pagava R$ 800,00. Eu tenho cliente hoje economizando R$ 50 mil por mês, porque ele fez uma mega usina e hoje está mega satisfeito com equipamento que tem vida útil de mais de 25 anos aí, de garantia e vida útil de mais de 40 anos. Então venha ser um economizador de energia, não perca tempo. Entre agora antes da taxação, que eu acho que nós vamos ter ainda 18 meses para que essa taxação aconteça. Nós estamos lutando para isso e torcendo que o Senado já aprove positivamente para que seja taxado só daqui a 18 meses. Vem para Economizar Energia.